A música interessante é que essa música foi feita Assim lá pelo início dos anos 1990 E a Martinália, que é minha parceira nessa canção Inventou um festival, foi convidada para um festival Em Nova Friburgo Ali perto de Bom Jardim e tal, duas barras A música foi feita numa noite Foi numa sentada só, numa madrugada A gente sentou e compôs duas canções Uma delas, a gente compôs Beco e Chega Assim Compôs uma, compôs outra, se emocionou pra caramba E, porra, a gente fez um musicão A gente sabia que tinha feito uma música boa Tinha feito uma música importante E eu acho que eu vibro mais do que todo mundo E eu fui pra esse festival, mas esse festival Era uma mentira porque eu fiz a... Eu peguei a letra, eu levei uma letra e ela mandou outra Como ela tinha sido convidada e ela que era representante de duas barras Por conta do negócio do Martinho, do Martinho ter casa lá Eu entrei de bucha Fui pra lá igual um bobão E peguei a letra do... Mas a Martinária não ligou Ela mandou qualquer letra pra lá Eu cantei uma coisa do festival Eu cantei uma coisa do festival O jurado, o cara do jurado, tava lendo uma letra E eu cantando outra Mas eu só me dei conta dessa bobagem Dessa bobeira que eu dei Um tempo depois Porque ninguém... Mas o interessante é o seguinte Durante o festival o pessoal perguntava Cadê a torcida de Bom Jardim? E aí, cadê a torcida de Nova Friburgo? E aí, cadê a torcida de duas barras? Só eu Eu, carioca de paciência do 7 de abril Tinha nada a ver com aquilo Me meti de representar duas barras Por tabela por causa da Martinária Essa é a história de chega Mas, claro que Ela foi composta Carregada da emoção Eu sou muito autorreferente E ela também Então tem muita Tem uma carga de emoção muito grande ali Porque é muito corno na vida Muita desilusão Muita ilusão Muita mulher que vazou Muita mulher que mandou embora também Enfim Coisas da vida Ali tem muita coisa de mim Muita coisa da minha verdade Eu sou muito visceral Muito passional Muito intenso e tudo Agora, recentemente Pintou uma possibilidade De fazer esse videoclipe Que Para a minha alegria Para o meu contentamento Para o meu prazer Para a alegria do meu coração Ele vem sendo dirigido Por pessoas queridíssimas Foi um clipe que nasceu De uma ação entre amigos Primeiro o Vitor Fernandes Que é um parceiro nosso Que fez a direção de fotografia Me convidou para fazer o clipe Que ele tinha conversado com o Mombassa Sobre fazer ou não um clipe E eles tinham acertado Que seria essa canção Essa canção já me tocava muito Era uma música que eu acho Linda Muito respeitável aqui no país Muito bem recebida Eu acho que o povo gosta muito A gente Sempre que tinha essa música tocada Nas festas que a gente fazia Nos saraus que a gente fazia A gente Percebia que era uma música Que já era sucesso Na voz da Martinalha E aí de repente o Momba Veio De novo Trazendo essa canção Dele com ela Essa música já é um roteiro em si Mas Aí eu deixei por conta dele Não, tal, não sei o que E nós marcamos uma reunião Marcamos uma reunião Num bar Para começarmos a conversar sobre isso E para elaborarmos um roteiro E qual não foi a minha surpresa Que apareceu o Marco Bravo Que é um confrade também Quando a gente tratou Da ideia do roteiro A gente não se fechou Em cenas específicas A gente queria tratar Da questão universal do amor Pessoas Que se identificariam com aquilo Através de cenas simples De um casal A gente ficou nessa De escolher As pessoas que fariam o clipe Então a gente idealizou Que esse casal Teria uma complicação Uma briga Um problema de relacionamento E depois eles chegariam Ao sarau Que é muito simbólico Porque a gente costuma Fazer alguns saraus E tal A gente se encontra Para tocar e cantar bastante E o Mombasa E o Mombasa queria essa coisa Que é muito a cara dele Na verdade A questão do encontro A gente tratou no clipe De uma coisa muito humana Na verdade O encontro deles Enquanto casal Encontro e desencontro Na verdade E o encontro de pessoas Em torno da canção A canção A canção já nos dá O que acontece A gente simplesmente Criou imagens Que representassem aquilo Para a gente poder trabalhar Na edição Com um roteiro muito simples E direto Baseado nessa coisa Da ação física Dos atores Era para eu ser o ator Do clipe Eu terminei evoluindo Eu digo evoluindo mesmo Porque foi No propósito De experimentar Outras sensações E de abrir um leque De oportunidades Para outras pessoas Eu abri mão De ser o ator Ser o personagem Principal do clipe Em favor do meu filho Que eu já tinha visto Atuar Que é interessado Em artes cênicas Já tinha visto atuar Numa peça Na primeira peça Que ele me convidou Para ir De um grupo de amigos E eu achei Que ele tinha queda Para aquele negócio Eu falei Pô Conversando com o Victor E com o Marco Eu falei Pô Seria interessante Colocar o Gucci Eu acho que é o Gucci Então Participar desse clipe Para mim Foi uma Foi uma experiência Muito grande Uma experiência Muito boa Válida E Que eu não esperava Na verdade No dia que eu recebi O convite Eu estava em casa Vendo televisão E papai chegou E falou Aí você vai Vai atuar no clipe Da minha música Chega Como ator Abdiquei Desse Desse papel E Quem vai fazer É você Encontrei Uma vocação Que eu estou Curtindo a beça E pretendo estudar Bastante Que é o Ser ator Atuar O cinema É uma É uma coisa Que Mexeu muito Comigo Estar ali Atuando E Vivendo Um lado Uma experiência Uma vida Que 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 não é minha Um outro papel E daí Surgiu Nesse dia Do clipe Surgiu a oportunidade De eu chamar Alguns amigos Pra Participarem Enfim Pra Participarem Da Da festa E participarem Como elenco E precisava De uma Atriz Que correspondesse A A idade dele A faixa etária dele O Guti é o Alexandre Guti Que é meu filho E Eu liguei pra Iléia Ferraz Que é uma amiga Maravilhosa Uma atriz Fantástica Eu Eu disse Iléia Eu estou precisando De uma De uma Atriz Jovem Que corresponda Mais ou menos A faixa etária Do meu filho Pra Contracenar com ele E ajudar Pra Contracenar com ele Nessa Num clipe Com roteiro assim Assado e cozido Ela falou Ah Tem a Flávia Dos Prazeres Que é uma menina Ótima Que já trabalhou Comigo Tenho uma experiência Muito positiva Com ela E tudo E eu achei Maravilhoso Assim Eu nem Na verdade Ela falou Mombasso Eu falei Ok Vamos embora Vamos fazer Aí a gente Trocou contato E tal Ele mostrou O facebook Do filho dele E tal Do Guti Aí Já fui entrando Na história Quando cheguei lá Pessoas maravilhosas Assim Marcos Bravos Assim A Carol Personagem muito difícil Né Que tive que trabalhar Muito com a minha emoção Né Com ser abandonada Com o sofrimento De ser abandonada Tive que Enfim Ser corajosa Entender a situação E Enfim Chorar muito Né Eu vivenciei A experiência De verdade Foi engraçado Eu e o Guti A gente conseguiu Uma sintonia muito forte A gente conseguiu Se conectar Entender a proposta De uma forma Muito Intensa Muito bonita E Enfim Foi inesquecível E foi um crescimento Muito Muito grande Para mim Muito grande Até lembrando Aqui agora Eu fico um pouco Emocionada Foi muito mal A primeira fase Eu chamo de primeira fase Desse clipe Porque Houve um contratempo Que o HD Depois de tudo gravado Eles até me pouparam Porque acharam Que não era legal Ficaram uma semana Sem me dizer Que tinha queimado o HD Alguma coisa aconteceu Que queimou o HD E lambeu o filme todo Lambeu o clipe todo Eles não queriam me contar Eles não queriam me contar Porque eu já tinha chorado tanto Eles não queriam me contar Me pouparam Bom Eu fiz a assistência Em direção E também Abri as portas Da casa Para que fosse realizado O clipe E foi uma experiência Muito gostosa E teve até uma curiosidade Que eu não sei Se comentaram A gente fez o clipe Numa noite de domingo Que foi quando a gente Conseguiu reunir Todo mundo Super sério Horário marcado Os atores chegando O Marco fazendo um trabalho Com os atores Com o Gute Com a Flávia E os convidados chegando também Que eram todos amigos Para preencher Fazer a plateia Do show do Mombassa E foi lindo Tinha até um traveling Que era feito De um amigo nosso Feito de cano E saco de areia E madeira E ficou lindo O resultado E tal E de repente Alguns dias depois A gente descobre Que o HD Onde estava tudo Perdeu-se Deu pau no HD E a gente perdeu o clipe E a gente falou Meu Deus A gente perdeu o clipe Meu Deus Agora vou ter que reunir Todo mundo de novo Quando eu soube Que tinha tudo lambido Eu falei Bicho Tudo acontece Nada acontece por acaso É a vontade de Deus É assim mesmo Bola pra frente A gente vai conseguir Vamos fazer Outro Os caras imbuídos Assim amarradões Não vamos fazer outro Mas vamos fazer outro Eu falei Vamos fazer outro Em 2014 Não vamos fazer Semana que vem Pode regimentar Galera Eu fiquei cética Eu fiquei Confesso que eu fiquei Meio balançado Falei Pô Tem que chamar Todo mundo De novo Aí liguei Botei o pessoal Da produção Pra Amigos Voluntários Pra ajudar Pra chamar todo mundo Sensibilizar Pra dizer Que tinha queimado O HD E que a gente Tinha perdido As coisas todas E que se as pessoas Se proporiam A refazer o clipe E conseguimos reunir Num domingo Olha que eu e Marco A gente tava Viajando com o espetáculo Dona Flor E outras pessoas Com show Com outros compromissos E conseguimos Reunir todo mundo De novo Nem todo mundo Algumas pessoas Não puderam comparecer Mas conseguimos realizar Fomos teimosos E fizemos Agora vai E não teve aquela sensação De ai Poxa Vamos lá Fazer de novo Não Teve aquela garra Aquele carinho Aquele amor Que eu acho Que foi o que moveu Toda a realização Desse clipe Eu acho que isso Tá ali Na simplicidade E no carinho Então Acho que isso já deixa Um pouco A mostra Assim Como foi especial A primeira vez A gente perdeu tudo E a gente foi lá Conseguiu Realizamos Fizemos tudo de novo E foi legal Porque a gente já sabia O que a gente queria Porque a primeira vez Foi Já tinha um certo roteirinho Mas algumas coisas Foram aparecendo Então a segunda vez A gente já sabia Foi um ensaio geral Pra realizar a segunda vez E o resultado Ficou muito lindo Foi uma delícia Pintou essa possibilidade De a gente vir aqui Pro Zouzô Pra fazer esse lançamento Né Uma coisa produzida Aqui pela minha equipe Que envolve Os irmãos Carrasco Márcio Marcel e Marcos Cadê o Vitinho? Tá aí, Vitor? Vitor Pernalco Tá na área? Ê, chega aí, Vitinho Vamos cantar Vamos cantar A nossa música A gente com a gente Agora eu que decido Aonde vou Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo Chegar pra entrar na minha vida A caminhada que eu venho fazendo É uma caminhada longa É uma caminhada que tem uma responsabilidade social Tem uma responsabilidade étnica Que tá preocupada com o Brasil Que tá preocupada com a diversidade Entendeu? A minha caminhada A minha música não é uma música inconsequente É uma música que tem a pretensão de contrair e de distrair Não só de distrair Mas de contrair De fazer pensar De agregar De chamar gente boa Pra cantar junto Pra celebrar a vida Pra unir as diferenças As adversidades Na verdade Unir a diversidade Esse é o lema Já foi uma experiência maravilhosa Espero que todo mundo goste do resultado Siga Se inscreva no canal.